Lançamento da segunda revistinha do Edu, personagem da Turma da Mônica com doença rara. A Sarepta, líder em medicamentos genéticos para doenças raras, e a Maurício de Souza Produções, convidam para o lançamento da segunda revistinha do Edu, novo personagem da Turma da Mônica com doença rara. A segunda história trata dos medos do personagem relacionados à evolução da distrofia muscular de Duchenne, doença genética caracterizada pela deterioração muscular progressiva. Na ocasião, será possível fazer um tour pelos estúdios da Turma da Mônica e participar da palestra do Maurício de Souza, falando mais sobre essa história incrível. Também haverá uma palestra da pediatra Ana Lúcia Langer, falando do seu papel como médica e também mãe de um paciente com distrofia muscular de Duchenne. E ainda, de Sheila Vasconcelos, diretora da Comunicação da Aliança Distrofia Brasil, falando sobre as atividades feitas pelo Brasil e pelas associações de pacientes com a primeira revistinha. O evento ocorre na próxima terça-feira, dia 6 de agosto, a partir das 14 horas. Por favor, confirme presença pelos contatos até sexta-feira, dia 2 de agosto, com o nome completo e RG para liberação na portaria. Esperamos você lá! Por favor, confirme presença pelos contatos e informe nome completo e RG para liberação na portaria. e RG para liberação na portaria.